Olá, sou o Frederico Moraes, estou no World Tour, fiquem comigo. Falamos a mesma língua, é mais fácil, já estive em Sacuarema. É um sítio que eu gostei de estar, senti-me bem, ou seja, posso dizer que acho que vou gostar de lá estar, acho que vai ser um bom campeonato. A WSL, nisso, tem tudo bem controlado, a nossa segurança e o nosso bem-estar. Já não vai ser na cidade de Rio, vai ser em Sacuarema, ou seja, é capaz de ser um sítio um bocado mais tranquilo, se calhar não tanta gente, não vai haver a mesma euforia que no Rio de Janeiro. Por isso vamos ver, mas acho que vai ser tranquilo. O World Tour está cheio de bons surfistas brasileiros, portugueses, italianos, franceses, americanos, australianos, ou seja, não sei, acho que todos podem dominar, mas pronto, espero que me corra bem a mim, espero que haja bom surf e, acima de tudo, boas ondas. Obrigado. 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 Obrigado.